Olá, estamos aqui em mais um Antifrágil Cast. E antes da gente começar aqui com a nossa entrevistada de hoje, com a participante do nosso Antifrágil Cast, eu quero convidar você que ainda não me segue no YouTube, a você, Priscila Rodovalho Cunha, você se inscrever no meu canal para você ter acesso a essa temporada e as temporadas passadas, tudo gratuito no meu canal. E eu quero convidar também você que ainda não me segue nas redes sociais, mas Priscila Rodovalho Cunha, o meu Insta, Facebook, nós temos ali milhões de conteúdos. E hoje está aqui com a gente no Antifrágil Cast, a Fernanda Boaventura, que é especialista em temperamentos. Ela começou um trabalho de autoconhecimento, especialista em temperamentos, e ela tem um Instagram com mais de 130 mil pessoas, e está fazendo um trabalho maravilhoso, e hoje ela vai falar um pouquinho para a gente como é que começou esse trabalho. Tudo bem, Fernanda? Ai, Bispa, estou emocionada. Estou com a mulher Antifrágil, que honra, Bispa. Feliz demais de estar aqui, obrigada. Ai, que bom, o prazer é meu. Fernanda, conta para a gente um pouquinho como é que começou a sua jornada, hoje você tem um trabalho específico sobre temperamento, autoconhecimento. Conta para a gente o que que te deu, de onde surgiu essa ideia, né? Foi assim, você já sempre sonhou com isso? Gente, isso é curioso, Bispa. Por quê? Porque de tudo que eu falava do meu Instagram, no período de pandemia, eu fui servidora pública por muito tempo, e no período de pandemia, todo mundo fez home office, né? Então, tinha mais tempo livre. E eu já amava o Instagram, adoro se deixar, eu fico 24 horas nas redes, e eu comecei a compartilhar aquilo que para mim fazia sentido. Então, eu falava de relacionamento, falava de Deus, falava de teologia de gênero, eu pegava aqueles temas mais, falei, isso aqui vai dar bom, eu vou falar e vai ser legal. E aí, um dia, falei, já sei de temperamento, vou compartilhar aqui também. Mas, sabe aquela coisa assim, todo mundo sabe o que são os temperamentos? Era assim que eu pensava. E foi essa aula de 15 segundos, ou seja, 15 segundos para você descobrir o seu temperamento. E aí, todo mundo só queria saber dos temperamentos. Eu ainda fiquei, mas, gente, eu falo de tanta coisa legal. Por que esse povo só quer saber dos temperamentos? Eu fiquei, Bispa, um tempão, assim, resistindo, porque eu achava um tema muito, tipo, normal, todo mundo sabe disso. Mas, não. Aí, até um dia que eu falei, ok, é isso que Deus quer para mim, comecei a falar assiduamente, constantemente. E aí, eu criava uns reels mais engraçadinhos. E foi assim que Deus começou a trazer pessoas para o meu Instagram. E aí, estou onde eu estou hoje. Foi desse jeito, despretensiosa de tudo. Mas, eu sei que você era funcionária pública, né? E também tinha uma loja virtual de roupas. E aí, esses dois projetos, hoje, eles estão totalmente paralisados. Conta para a gente. É, eu tive a ousadia, depois de ter feito vários lançamentos e do negócio estar dando certo, eu tive a ousadia de pedir exoneração. Aí, eu me desvinculei do serviço público, porque, para mim, já estava, não fazia muito sentido. E Deus estava me usando tremendamente no digital. E a roupa, eu parei em dezembro do ano passado. Porque eu ainda conseguia levar as duas coisas. Até porque o digital não era tão bom, assim, de retorno financeiro. Mas, hoje, eu sou full time e full produtora, né? Que é assim que a gente chama na internet. Entendi. Mas, o seu primeiro conteúdo foi sobre temperamento ou não? Porque eu lembro que parece que você e o Vitor, né? Você é casada, né? Quantos anos de casada? Sete anos, vivendo um milagre do Senhor. Sete anos e eu lembro que vocês começaram a falar sobre casamento, né? E aí, por que que fez você mudar o nicho? O Vitor. O Vitor cansou de falar de casamento comigo. Ele queria fazer sozinho. E aí, ele começou a investir nisso sozinho, porque ele queria trazer essa ideia do segundo, né? O segundo momento, a segunda casa, a glória da segunda casa. E ele falou, então, vamos dividir. Você fica no seu Instagram e eu continuo aqui com o meu. E aí, a gente parou de fazer os vídeos que nós fazemos como casal. Entendi. E como é que você descobriu a essência dos temperamentos? Você já tinha feito um curso, você... Ou foi assim, não, eu vou falar disso do nada e depois que bombou, que você começou a se aprofundar no assunto. Você sabe que o primeiro contato que eu tive com esse estudo foi... Eu tinha 19 para 20 anos. Então, vai fazer quase 20 anos que eu conheço o estudo. Mas lá naquela época, quando eu descobri, eu só identifiquei que eu tinha um temperamento e pronto. Aquilo não mudou muita coisa na minha vida. Esclareceu porque eu era mais pacata, mais passiva, mais preguiçosa. Me deu resposta. Mas não mudou a minha vida. E aí, quando eu me converti, em 2010, aí sim eu conectei tudo aquilo que eu já tinha estudado antes, né? Esoterismo, filosofia, Nietzsche, Kant, todos esses filósofos que eu estudava antes de conhecer Cristo, eu juntei, eu conectei o autoconhecimento com a espiritualidade. Aí eu desenvolvi novamente esse assunto com as minhas discípulas. Porque a Sarah Nossa Terra, ela tem muito isso, né? A Sarah é psicóloga, a Bispa Lúcia é PhD em psicologia e filosofia também. Então, entrar na Sarah Nossa Terra mudou total a minha vida. Porque até então, um conhecimento que não me ajudou em nada, até chegar na Sarah Nossa Terra, fez todo sentido quando eu conectei uma coisa com a outra. E vocês já estavam dando esse elemento, né? Da gente olhar para o nosso autoconhecimento. Não ficar só na espiritualidade, mas conectar as nossas três dimensões. E foi assim que aí eu revivi esse conhecimento dos temperamentos em 2010, 2012, mais ou menos. Como é a vida da Fernanda antes e a vida da Fernanda depois? Dica. Dessa descoberta do digital, mudou alguma coisa? Ou não, minha vida é a mesma, eu só estou trabalhando mais, me aprofundei? Ou esse aprofundar nos temperamentos mudou algo na Fernanda? Você hoje traz um conteúdo para as pessoas, mas isso mudou, reflete em você? Total, Bispa. Primeiro que eu casei com um homem muito forte, coleriquíssimo, muito acelerado, mandão, controlador. E eu, na minha passividade, na minha mansidão, na minha apatia, quando a gente entrou nesse casamento, começou o choque. Ele mandava muito em mim, eu me sentia subestimada, subjugada, eu não entendia por que era daquele jeito. E aí eu voltei lá a estudar sobre autoconhecimento, porque eu entendi que eu não precisava mais ficar olhando para ele. Tudo o que eu desejava nele, que ele me olhasse com mais carinho, que ele tivesse mais paciência comigo, não ia acontecer, porque eu também precisava melhorar. Eu precisava amadurecer. Então, foi uma crise no meu casamento que fez com que a gente pudesse aplicar esse conhecimento. Então, primeiro, começou em mim. Então, hoje, quando eu desenvolvo, amadureceu o nosso destino, porque isso começou e foi uma obrigação na minha vida, no meu casamento, principalmente. Então, o Vitor tem esse papel fundamental em me fazer sair desse lugar de preguiça, de apatia, de mediocridade que eu vivia até ter uma crise no meu casamento. É, porque você descobrir que você tem um temperamento, que você apenas confirma, por exemplo, o temperamento sanguíneo tem essas características. Tá, uma coisa é você saber. A outra coisa é você colocar em prática, porque eu não acredito que você mude um temperamento. Temperamento não se muda. Eu sou psicóloga há 20 anos. Então, tem 15 anos que eu sou psicóloga. Ela é novinha, gente. É, eu sou novinha. Ela tem 15 anos de psicologia. Mas, como eu sou pastora, desde 20 anos, tem 20 anos que eu trabalho com pessoas, que eu trabalho com gente, cuido de pessoas. Então, a gente sempre lidou com temperamentos. Isso é uma questão de você, realmente, eles existem ali. Mas, e aí, fazer o que com ele? É, era isso. Quando eu senti que Deus estava me puxando para esse lugar, e no meu casamento começou a fazer sentido, eu parei de ficar criticando o jeito do Vitor C, porque nós somos o oposto. Parei de criticar, aceitei que era um temperamento, que era a natureza dele. E passei, então, a me trabalhar. Porque tudo que tinha nele, em excesso, faltava em mim. Então, se eu amadurecesse, conhecesse quem eu era, me identificasse comigo, eu iria equilibrar. Então, as forças dele iam ser forças para mim também. Então, essa coisa do temperamento não mudar é a maior verdade do mundo. Conhecer de temperamento tem que puxar a gente para a autorresponsabilidade. Não quero... Porque, às vezes, a gente pega o conhecimento e fala assim, é porque eu sou colérica. É por isso que eu sou assim. Você que lute para me aceitar. Isso não resolve nada. A crise no casamento vai permanecer. A gente estuda muito sobre casamento e as pessoas têm uma expectativa muito grande. Você que está aí me assistindo. Quantos casamentos falidos, quantas pessoas desesperadas vão lá, querem ajuda, mas querem ajuda para o outro mudar. E casamento, você não muda ninguém. Você muda você. Quando você aceita que você precisa mudar, e você fala, bom, isso aqui eu vou mudar. Se eu não melhorar isso na minha vida, porque quando você muda, o outro percebe. E o outro acaba mudando também pela sua disposição de mudança. Agora, Fernanda, vamos lá. Fala para a gente quais são os temperamentos que existem. Conta um pouquinho. Quais são os temperamentos existentes? É possível a gente se identificar com dois temperamentos? É possível ser melancólica e fleumática? Sanguínea e colérica? Conta aí um pouquinho para a gente. Primeiro, quais são? Cita características de cada um. Acho que é bem legal isso. Porque as pessoas, a gente acha uma coisa, acaba que não é, porque tem coisas específicas. Conta, fala um pouquinho para a gente. E a senhora, mais do que ninguém, por ter estudado psicologia, a senhora sabe que é muito difícil a gente falar e identificar quem a gente é, né? Muito fácil é eu apontar o outro. Porque, geralmente, quando a gente pega o conhecimento dos temperamentos, a gente identifica as fraquezas do outro. Aí diz, ah, você com certeza é esse seu temperamento. E falta adjetivo para a gente se reconhecer. Então, a gente olha para a fraqueza do outro e quer olhar a gente para as qualidades. E aí vem essa confusão de a gente achar que tem mais de um temperamento. E é uma crença minha que 95% dos autores que tratam desse assunto falam que nós temos dois temperamentos. E eu faço parte dos 5% que defende completamente o contrário. E aí eu vou explicar. Os temperamentos, ele nasceu no século IV com Hipócrates, o pai da medicina. Quando nasce lá, ele nasce olhando para a nossa fisiologia. E o que Hipócrates diz? Ele diz, olha, todos nós temos os quatro fluidos corporais, que são quais? Bile negra, bile amarela, sangue e fleuma. Todos nós temos os quatro temperamentos. Porque é constitutivo. Nós já nascemos com ele. Porém, o excesso dele define o teu temperamento. Se o dono da teoria diz que é o excesso, por que eu vou ficar dizendo, acreditando que eu tenho 50%, 30%, 10% de temperamento? Olhando para o ser humano, isso é impossível, né? A senhora falar que é um pouquinho de cada coisa. Não, eu aqui sou mansa, mas eu também sou muito naturalmente, muito acelerada. Não, a gente tem uma natureza. E essa natureza foi nos dada por Deus. Tanto é que nasce com a gente os temperamentos. Quando Hipócrates surge, ele surge com quatro nomes. Fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. Olhando para esses quatro temperamentos, entendendo que nós só temos um, é constitutivo, você já nasce com o seu temperamento, então você vai morrer com esse temperamento. Eu não gosto de explicar os temperamentos com uma lista de características. Porque a gente muda. Se eu bater uma fotografia da senhora hoje, e daqui a 10 anos olhar essa fotografia, a senhora não é mais a mesma pessoa. Nem fisicamente, nem emocionalmente, nem espiritualmente. Porque o nosso destino é amadurecer. A gente vai melhorando. A gente tem que querer isso. Então, eu gosto de explicar os temperamentos olhando para os dois domínios que definem o que são os temperamentos. Quais são esses domínios? A reação. Já reparou que tem gente que reage, é bater ou levou? Que nem para para escutar, já está dando resposta. Vai ouvir uma pessoa, a pessoa, não, já sei o que você tem que fazer. Não, mas eu não terminei de falar. Não, mas eu já sei, vai, vai fazer, resolve. Essa pessoa, ela tem uma reação quente. É um domínio de temperamento. Ou a pessoa nasce com essa reação, ou ela é o contrário disso. Ah, Fê, mas olha, eu era assim, mas aí eu melhorei, fiquei outra coisa diferente. O seu temperamento não muda. Você desenvolveu características, mas você continua naturalmente sendo quente, expansiva. Você aprendeu a se adequar, porque nem tudo a gente pode enfrentar e nem tudo a gente pode rebater, né, bispo? Sim. Faz parte também do nosso caminhar de amadurecimento. Então, primeiro domínio, quem são essas pessoas que são quentes? Que tem essa reação, bateu, levou, não espera nem terminar de falar, já está fazendo, resolvendo, expande, extrovertido. Onde chega, socializa, conversa, diz o que pensa? Esses são sanguíneos ou coléricos. E aí vocês já vão se avaliando. Porque aqui você, ao invés de olhar para os quatro, falar, eu tenho os quatro temperamentos, agora você só tem dois. Porque não dá para você ser essa pessoa e depois se ver no outro. Então, sanguíneo ou colérico. Se a senhora se identifica, todo mundo quer saber o temperamento da bispo Priscila. Vamos ver se ela dá a resposta para a gente. Quando a gente olha para isso, a gente tem que olhar para a nossa infância. Por quê? Porque na infância nós somos 100% temperamento. A senhora tem dois filhos. Não é um contrário do outro? O oposto. Aí você fala assim, nasceu do mesmo filho, do mesmo mãe do mesmo pai, tem a mesma criação, a mesma direção. Por que são diferentes? Porque a pessoa, ela nasce. Não tem como. É da pessoa. Eu concordo plenamente. Ela nasce com os quatro, mas um aflora. É o excesso. E não existe, por exemplo, você pode ter quatro filhos, os quatro vão ser diferentes. Não é muito doido? Mas se a gente não entende temperamento, a gente começa a comparar. Menino, por que você não é igual ao seu irmão? Por que você fala muito, o seu irmão fala pouco? Por que você não é preguiçoso, o seu irmão é agoniado? A gente para de comparar. Então, os temperamentos, ele já traz um elemento aí para os pais, para a família, para todo mundo que entende. Eu vou parar de comparar. E aí, quando você olha para isso, lá na sua infância, você já era essa criança? Você já era essa criança que o seu pai e a sua mãe precisavam ficar parando? Para, para, fica quieto. Para de falar, menino, tu dá um trabalho. Se você era essa criança e hoje você é mais contido, a sua criança é a que diz o seu temperamento. Então, se você é quente, você é quente e pronto, acabou. Sanguíneo ou colérico? Pega essa informação aí. Não me vi nisso, não tenho nada a ver. Então, se é frio, os frios é o contrário do quente. Concentrado, observador, caladinho, introvertido. Não dava trabalho para os pais porque era muito orientado, muito obediente. Aquela coisa sistemática. Era para levantar sete horas para ir para a escola? Ele estava em pé sete horas sem nem dar trabalho. E a questão aqui com os pais era por que esse menino não sai do quarto? Não fala nada. sai, fala com o fulano, vai lá, diz oi para o ciclano. E a introversão fazia com que você tentasse ser essa pessoa extrovertida, mas que você não era naturalmente. Então, aqui a gente tem dois tipos de comparação que é muito ruim. A criança que fala demais, que é o tempo inteiro mandada, cala a boca, fica quieta. E a criança que é muito introvertida, que é empurrada para a socialização. Isso afeta completamente essa criança que vai crescer, um adulto que não se aceita. porque se a minha mãe e meu pai diziam que eu estava errada de ser quem eu sou, eu preciso ser diferente. Você entende por que tanta crise aparece na vida adulta? E aí a gente explica isso com esse primeiro domínio, que é o domínio da reação. Então, se você não é quente, você só pode ser fleumático ou melancólico. Esses são os perfis que têm uma introversão naturalmente. Ah, Fê, mas todo fleumático é introvertido? É, todo fleumático é introvertido. Porém, nós temos uma personalidade que vai amadurecendo. Eu engano todo mundo. As pessoas acham que eu sou super alto, mas isso não é meu, natural. Eu desenvolvi isso. A minha natureza é fria, eu sou introvertida. Se tiver uma galera aqui, eu vou ser a que menos fala. Por quê? Porque, para mim, isso é mais confortável. A minha vontade não é de falar. Então, aqui é o primeiro domínio. Então, a gente já bateu uma régua aqui. Não tem como você ser quatro. Você pode ficar em dúvida entre dois. Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Você não tem dúvida de ser sanguíneo e fleumático? Não tem. Mas tem muita gente que tem. Não, impossível. Ai, bispo, pior que eu. Você não tem noção. Tanta gente que chega lá, mas eu me acho tão parecida. Gente, é o oposto. Como é que você pode ser tão parecida? Mas é porque falta esse... Trazer a gente para falar da gente é muito difícil. E a gente não foi acostumado. Sim. Quando você começava a falar de você, para de falar de você. Isso é feio, isso é arrogância, isso é vaidade. Não. A gente precisa olhar para dentro. E a gente precisa dar nome ao que a gente sente e como a gente reage. E os temperamentos, ele é a base disso. A base desse autoconhecimento começa aqui. Para agora identificar de uma vez qual o teu temperamento, a gente vai para o segundo domínio. Que é o quê? De como a duração das coisas que me impactam. Se eu digo assim para a senhora, nossa, a senhora é ridícula. Se é isso, se é aquilo, se é aquilo outro. Eu estou te ofendendo? Estou. Uma galera que faz parte de um grupo dos secos vai aprofundar aquilo, vai se sensibilizar, aquilo vai fazer morada, vai fazer memória. Você não vai esquecer de que aquele dia eu estava com a roupa X e eu disse na sua cara que você era algo que você não gostou. Essas pessoas, a duração do impacto das coisas ficam por muito tempo. Elas fazem memória. Sabe aquela pessoa que lembra de tudo? Você não começa uma discussão com essas pessoas, não, porque eles vão pegar print e vai mostrar mais. Eu te falei que eu que tenho uma memória boa. Então, são grupos de coléricos e melancólicos. São mais rígidos, são sistemáticos, gostam das coisas muito bem feitas, têm dificuldade em ceder, não releva com facilidade a ofensa. Só que o colérico, lembra, ele é bateu, levou. Então, você é uma ridícula, você é colérica? Ridícula é você, quem você está pensando? O que você está falando de mim? Essa é a reação do colérico, porque ele é quente. Então, ele introverte, aquela coisa que fica nele, não releva ofensa e vai para o front. Ele vai para o embate. Você começa a discussão com o colérico, você pede para sair, porque ele não vai redar o pé. O melancólico, ao contrário disso. Aquilo fere, machuca, profunda muito nele, faz morada, mas ele não vai reagir, porque a reação dele é lenta. Ele vai concentrar aquilo dentro dele. Fere, machuca, mas ele não diz, ele não expressa. Pode demorar um tempo e se ele tem intimidade, ele vai começar a soltar indiretinha. Ou se ele está muito ofendido, ele vai fazer a penalização no silêncio. O que você tem? Nada. Por que você está fazendo comigo? Nada. Você sabe que você ofendeu, que você está ofendido, mas você não fala. Por quê? Porque tem característica da natureza. Ah, mas é imaturo, é infantil. Não, é natureza. Ele tem que entender de onde vem para que ele possa, então, amadurecer e desenvolver outra forma de lidar com isso. O outro grupo, então, aqui, ou você reage ou você concentra. Então, colérico ou melancólico. Já entendemos aqui que se você é a pessoa que retém as informações, tem memória das coisas, tem dificuldade de ceder, você não pode ser sanguínea nem freumática. Você só pode ser colérica ou melancólica. O contrário disso são os fleumas e os sanguíneos. Já reparou que o sanguíneo, o freumático é eco de vibes? Você fala coisa para ele, ele não está nem aí. Ah, você é uma ridícula. Ou o sanguíneo vai falar ridícula é tu, mas bora lá, vamos resolver a nossa vida. Porque o importante para esses outros temperamentos é o relacionamento. Eu quero me envolver, eu quero agradar, eu quero estar junto, eu quero socializar. Então, quebrou o pau aqui, daqui a pouco vem, amor, vamos comer? Você está louco? Você acabou de brigar comigo. Ah, não, você ainda está com isso? Não, vamos ficar de boa, vamos namorar? Você pensa que é até uma certa ironia, mas não é. Realmente, aquilo não fica nele. Ele é distraído, ele é disperso, ele é úmido. Então, a umidade, ela não retém as coisas. Então, não tem uma memória boa, não vai ter dificuldade em ceder, ele releva com facilidade e, geralmente, apanha muito. Por quê? Porque, já que releva com facilidade, eu brigo com ele, ele volta depois, então, eu vou continuar brigando. Então, geralmente, são essas pessoas, os fleumáticos e os sanguíneos. O sanguíneo reage, então, você é feia, você quer essa ridícula e essa roupa, mas vem, depois faz as pazes e o fleumático vai dizer, ah, é? É isso que você acha? Beleza. Nem se estressa, nem muda a cara. Se ofende o fleumático, você vai brigar sozinha. É aquele que mata na unha? Esse é o fleumático. Então, aqui, a gente tem quatro grupos. Eu não sou fleumático. Não é mesmo? Certeza. E o que é, então? Ai, gente. Eu acho que eu estou mais para uma melancólica ou colérica. São os dois grupos, né? Temos apostas, Bispa. É. Mas acho que a senhora não tem que dizer, não. Deixa a galera... Eu acho que eu sou ou colérica ou melancólica. Não sou sanguínea e não sou fleumática. Isso não é meu. Mas eu sou muito introvertida. Eu tenho uma boa memória. Toda certinha. Toda certinha. Certinha, mas eu tenho muita facilidade em ceder. Então, tem algumas coisas aí que não encaixam, entendeu? Como assim? Como assim? Ó, vamos lá. Vamos dar um... Eu não tenho problema em ceder. Tá. Mas a memória fica? Porque, olha só... A memória fica. Então, quando a gente vem... Eu cedo, mas a memória tá lá. Mas eu não sou daquela que fica voltando lá atrás, esquentando vaca morta. Mas ninguém vai te ofender duas vezes. Mas eu não esquento vaca morta porque eu sou casada com um homem que não deixa esquentar vaca morta. Entendeu? Então, assim, o que é muito interessante? Você tá falando dos quatro temperamentos, eu tô pensando aqui. Eu tenho temperamento, eu tenho algumas características fortes, mas o meu casamento, o Lucas, me fez ter que mudar. É que eu não mudei... Gente, cuidado. Eu não mudei por ele. Eu mudei pelo meu casamento. Isso é amadurecer. É você falar assim, cara, se eu continuar desse jeito, a gente vai continuar brigando. Então, por exemplo, o Lucas é muito resolvido. Chega até da agonia. Ontem mesmo, eu tive uma situação em que eu fui resolver um assunto com ele e ele não deixava nem eu explicar. Vamos direto no assunto? Passa pra frente. Para de ficar voltando lá atrás. Então, é muito pontual. Eu cedo, mas a tendência é ficar voltando lá atrás. Não, mas... Só que ele não deixa. Então, com isso, eu tive que aprender a falar uma vez, aí resolver com ele. Ele já pontua. Às vezes, ele não quer nem... Ele apontou o problema, não quer saber quem tá certo, quem tá errado. Vamos resolver o problema? Só foca na solução. E o melancólico, ele quer falar, detalhar. Isso aí. Temos o temperamento. Estava certa, o risco. É, melancólica. Mas aí, olha só, que testemunho legal esse que a senhora acabou de dar. Porque, às vezes, a gente tá tão num quadro de quem é ele. Se ele não muda, eu não mudo. Mas isso é uma coisa que você precisa aprender. Eu falo muito isso na mulher antifrágil, né? Que nós precisamos aprender a ceder. E nós precisamos aprender que o mundo... Não existe mundo perfeito. E que nós temos que chegar à conclusão. Peraí, eu quero... Eu quero essa família. Eu amo o meu marido. Eu amo estar com ele. O Lucas é o meu oposto. Nós somos muito diferentes. Mas eu acredito que quanto mais diferente, melhor é. Deus faz as coisas perfeitas. Então, o que ele não tem, eu tenho para completar. Aí vem uma questão muito séria que eu vejo hoje. O que o mundo tem falado assim? Você não muda por ninguém. Eu não acredito nisso. Porque eu acredito que para você ter um bom relacionamento, para você ter uma família, para você estar casado, ter prazer no seu marido, você vai ter que mudar assim por ele. Tem algumas coisas que isso aqui eu consigo mudar, porque pesa. então eu vou mudar pelo meu casamento. Então, por exemplo, agora, por exemplo, o Lucas mudou muito por mim. Não é por mim, pelo nosso casamento. Eu tenho algumas coisas que eu mudei por causa dos meus filhos. Por quê? Porque se eu não mudar, eu não relaciono com eles. Eu tenho que amadurecer. O que o mundo fala aí fora? Não. Se quem quiser, que me aceite. Gente, eu tenho muita dificuldade. Quem me conhece sabe muito disso. eu tenho muita dificuldade com pessoas que não se dispõem a mudar, Fernanda. Porque eu acho que eu não dou conta de gente egoísta. Vamos lá. É, acho que é isso. Perfeito. Pessoas que são egoístas. Pessoas que falam não estou disposta. Eu tenho muita dificuldade de me relacionar com pessoas assim. Eu conheço, mas eu não vou ser próxima. É lá eu caso. Por quê? Porque como eu mudei muito, como eu cedi muito, e isso eu acho que isso faz parte da vida do ser humano, eu me dispus, eu me reinventei, eu me reinvento todos os dias. E não valeu a pena? Com certeza. Só tem benefícios, só tem ganhos. Eu, assim, a nossa história é feita de testemunhos. O Lucas fala uma coisa para os meus filhos, né? Meu filho mais velho tem um relacionamento, início, né? 16 anos. E aí ele fica indignado. Meu filho, todo mundo tem que ter história. Eu estava lembrando das histórias, das brigas, de tudo que eu passei no início do meu namoro, no início do meu casamento. Isso é história. Você precisa amadurecer. Porque isso te faz ter história. Mas o que as pessoas fazem? Não vão mudar. Ninguém manda em mim. Desiste, frustra, divorcia. Justamente por quê? Porque está nesse papel de arrogância, de vaidade, de soberba. e é bíblico. Jesus fala que a gente precisa ter uma transformação. E se eu não transformo nas minhas emoções, se eu não estou disposta a fazer isso por quem eu amo, imagina. Mas você sabe, bispa, que depois de muito estudo e acompanhamento, eu percebo que são essas pessoas as mais feridas. É. Mas são pessoas muito feridas. Muito feridas. Pessoas feridas, pessoas decepcionadas, frustradas. Frustradas. Pessoas frustradas. A frustração, ela paralisa as pessoas. E elas ficam frustradas. E é o que eu falo muito na mulher antifrágil. A antifrágil, ela é o quê? A antifrágil, ela está ali, ela se quebra, ela passa por uma situação, mas ela consegue se reinventar. Você não é uma barra... Porque qual é a tendência dessa pessoa aí? Ela é a barra de ferro que não se quebra. Entendeu? Ela não quebra, mas ela é rígida. O que é uma pessoa... O que é uma barra de ferro rígida? Ela não... Ela não... Ela não molda. E quem que relaciona com a pessoa simples? Impossível. Nossa, é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. E tem dias assim que você não está num bom dia, tem dia que você está mal e você tem que ter esse direito, né? Nós não somos perfeitas, mas o que eu falo? A grande diferença é você assumir. Olha, eu não estou num bom dia, o que eu fiz hoje não foi legal, porque o meu dia não foi bom. É aceitar. Mas você só faz isso, bispo, se você se conhece. Se você não tem autoconhecimento, você não tem condição de abrir mão, de abrir para a conversa, abrir para diálogo. E o autoconhecimento é esse olhar para dentro e confrontar. Eu não sou perfeita. Todas as vezes que eu tinha crise no meu casamento, eu tendia a olhar para ele e falar, mas se ele fosse diferente, não. Eu não posso mudar, mas eu posso me mudar. E se eu posso me mudar, a responsabilidade é minha. Se ele vai fazer o caminho dele, é com ele. Eu não lido com o que não é meu. O que é meu é o que eu preciso melhorar. E se a gente tem esse processo de autoconhecimento, não tem como não ser diferente. Não tem como. Aí vem a mulher antifrágil e tem tanto conhecimento. Fala um pouquinho o que você acha. Qual o temperamento da mulher antifrágil? A mulher antifrágil, ela não está refém de um temperamento. ela entendeu que precisava se conhecer, ela aceitou que ela tinha fraquezas e a partir disso ela tomou uma decisão autorresponsável, consciente de amadurecer. E aí ela forma a personalidade dela de acordo com o que é adequado para ela. Então, a senhora... Então, não existe. É legal isso, hein, gente? Não, não existe. Então, gostei. E esse tem que ser o nosso destino. Porque quando Jesus nos chama ele fala ser de santos porque eu sou santo. Jesus não tinha temperamento. Ah, o temperamento de Jesus são os quatro equilibrados. Não, quando eu falo em temperamento eu estou falando de fraqueza. A senhora imagina um Jesus orgulhoso? Não. Preguiçoso? Não. Vitimista? Não. Que fala sem querer? Não existe. Essas são as fraquezas dos temperamentos. Jesus não tinha fraqueza. Jesus era perfeito. Essa é a nossa busca todos os dias. ser de santos porque eu sou santo. E é aí que tem que ter a nossa personalidade que vai chegar nesse lugar. Porque o meu temperamento não muda. Ah, mas Fê, por que Deus deu um temperamento para a gente de tão jeito de fraqueza? Porque ele sabe que nós precisamos amadurecer e buscar esse desenvolvimento. Cedendo, cedendo primeiro para ele. Dizendo, Jesus, eu sou miserável. Eu não presto para nada, mas vem cá, me ama, me constrange para que eu possa ser melhor todos os dias. E buscar conhecimento. E é fantástico demais. É muito legal isso, porque, presta atenção, gente, às vezes eu vejo pessoas assim, vou descobrir meu temperamento. É legal, mas você tem que descobrir seu temperamento para você saber qual é o seu temperamento. Você tem que descobrir seu temperamento para você se conhecer melhor e para você falar, opa, então quer dizer que esse temperamento está me impedindo de chegar até ali. essa característica no meu temperamento está me impedindo de ter um relacionamento melhor com o meu marido. Essa característica do meu temperamento está impedindo eu de ser melhor como mãe, de eu ser uma empresária melhor, de uma profissional melhor. Porque o temperamento não é para você saber ah, então eu sou isso. Tá, você é isso, mas você pode estar aperfeiçoando, amadurecendo, né? Todos os dias. Todos os dias. A gente faz isso com o nosso corpo, não é? Você está com um negócio que está incomodando ali, você não vai fazer um exercício para melhorar? Perfeito. Por que a gente não faz isso com quem a gente é? Perfeito. Por que as pessoas não merecem um ser humano melhor ao lado? Sempre que tem uma crise que as pessoas vêm reclamar do cônjuge, do filho, eu falo, e tu, moleque? E tu está fazendo a tua vida? Qual a tua parte aí nesse bolo que você vai melhorar? Porque você só pode controlar aquilo que tem dentro de você. Fora, você não consegue. E aí a gente faz esse caminho de busca, né? Que tem que ser diário. E aí é aquela coisa, né? De eu sou colérica, você que lute? Rasga essa camiseta aí. Porque não é você que lute, eu sou colérica e eu preciso amadurecer. Paulo é um perfeito exemplo. Paulo, irado, né? Cometeu barbaridades, mas quando tem encontro com Jesus, esse temperamento, ele é moldado. Moldado. É como ser um vaso na mão do oleiro. É, é bom demais. Por isso que quando eu conheci Jesus, tudo fez sentido. E eu não podia ficar a mesma pessoa. Não tinha como a Fernanda continuar sendo a mesma pessoa. E aí às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida justamente pra... Bora! Sai desse lugar aí. O Vitor é essa pessoa. O colérico impulsiona muito a gente. Eu acho que eu sou casada com o colérico. Eu acho que... O Lucas não é sanguíneo, não. Acho que é um colérico e um melancólico aqui. Alguns estudos apontam uma relação entre horóscopo e o estudo dos temperamentos. É muito normal. Tem alguma conexão? Pior que... Sabe qual é o problema? Você sabe que os temperamentos, a senhora psicóloga vai saber falar mais do que eu sobre isso. Os temperamentos, ele foi afastado da psicologia moderna. Você vê uma horinha de aula nos cinco anos de faculdade. É verdade. No meio, raros são os psicólogos que aceitam esse estudo e compram isso e levam para a clínica. Que é uma pena. Porque se eu olho para o temperamento, eu estou olhando para a natureza. Se eu olho para a psicologia, eu estou olhando para a personalidade. É complementar. Explica muita coisa para a personalidade ser desenvolvida. Mas por que que a psicologia fez isso? Porque a ciência não validou os temperamentos. Justamente porque surge teoria a cada cinco segundos sobre os temperamentos. Tudo muda muito rápido. É, me dá uma raiva, bispo. É porque não tem um estudo para você ver que coisa interessante. Você disse que lá nos primórdios, Hipócrates... Antes de Cristo. Antes de Cristo, ele já falou sobre o temperamento. Então, isso é uma coisa antiga, isso não é novo. Então, quer dizer, um filósofo já falava nós nascemos com quatro e tem um que aflora. Então, não é novo. Agora, por que que... Aí veio as ciências e por que que eles deixaram de lado? Menosprezaram. Não, eu recebo demais. Falei assim, ah, isso aí é antigo, isso aí é em desuso. Só que tudo que existe hoje sobre personalidade nasceu dali. Não é questão de ser desuso. Você está trazendo algo, eu como psicóloga, é que eu trabalho no consultório, hoje eu não atendo por causa da minha agenda, minha vida louca, mas... Uma pena, hein, gente? É, alguns casos online, o Lucas ainda está conseguindo fazer alguns atendimentos, até mais do que eu. a gente atende algumas pessoas bem específicas, assim, alguns casos bem especiais por causa da nossa agenda. Eu gostaria muito, né, de ter uma tarde, falar, vou atender a tarde inteira, mas impossível. Mas, assim... Mas a senhora fez a mulher antifrágil. Sim. Já ajuda muita crise em terapêutica. Sim, com certeza. Mas aí, por que que eu estava falando isso? Na psicologia, dentro do consultório, o que que eu vou fazer? É porque eu não estou focando no temperamento, mas eu trabalho o temperamento. Eu trabalho a pessoa para ela amadurecer. Por exemplo, eu pego você e trabalho você na sua família, mostro quem é você na sua família, mostro como é que você está refém da sua família, mostro a sua lealdade familiar. E o seu temperamento vai... Olha que coisa interessante. O temperamento que você tem, ele pode... Você vai se ajustar mais fácil ou não. Só que é que ficou em desuso. Entendeu? Tipo, as pessoas, isso é como se fosse assim, banal. Entendeu? Ah, esse é antigo. É antigo, mas é verdade. Assim como a medicina é antiga. Assim como a medicina. Mas eu bato, eu sou daquelas que defende cunhas e dentes. E aí, quando a gente fala que eles fazem essa relação de horóscopo, e eu sempre falo isso, faltou estudar um pouquinho, porque uma pessoa que associa os temperamentos ao horóscopo, ela não estudou nem o que são os temperamentos, ela não estudou nem o que é horóscopo. Se eu falo em astrologia, eu estou falando de uma ciência que estuda os astros. Isso, ok, é uma ciência. Inclusive, é ciência e os temperamentos não é uma ciência. Mas, quando eu olho para a astrologia, é uma fotografia dos astros quando eu nasci. É dos astros. Os temperamentos são fisiológicos. Eu já nasci com isso. Então, quando Hipócrates estudou isso, ele era um médico. Então, é fisiológico, é biológico. Os astros, é o astro, está fora. Não tem conexão nenhuma, bispa. E eu gosto de simplificar, porque para por aqui. Então, não tem relação. Ah, é um horóscopo do crente. Não, não tem nada a ver. É implicância boba, porque não estudou nenhum nem outro e fica resistindo. Tem gente, até bispa, que fala assim, eu não tenho nenhum temperamento, porque eu não vi nenhum. Ah, é, tu é o único amado Jesus Cristo na Terra. É implicância, você entende? Não tem como, porque nós nascemos, né? A gente, você disse o que? Nós somos sangue, bile amarela, bile negra e fleuma. Pois é. Então, nós temos o fleuma, bile amarela, bile negra e o sangue. Então, todo mundo tem isso. Então, não tem como você fugir. Pode até ser que você não queira aceitar. Exatamente isso. E tem muita gente, né, que fica focada em horóscopo, para tentar se conhecer. É interessante isso. Ah, eu fui dessas. Eu, meu primeiro contato com os temperamentos, eu fui muito esotérica, né, dos 16 até os 25 anos, até conhecer Jesus, eu vivia em mapa astral, eu abria carta de tarô. Então, esse mundo, para mim, era tipo assim, numerologia, estudava isso para mim, fazia tanto sentido que quando eu entro, mas não tinha a resposta fundamentada, fazia sentido, mas tinha uma coisa ali que não fechava. Quando eu encontro Jesus, eu leio a Bíblia e ali, no Salmo 139, do 13 a 16, diz, eu te criei no ventre da tua mãe, coloquei uma alma e um corpo em você, te vi antes mesmo de você nascer, eu falei, pronto, está aqui, está aqui os temperamentos, Deus me deu esse temperamento. Então, é obrigação minha, responsabilidade minha, desenvolver. Porque ele não me criou para ficar a mesma coisa. Deus não nos cria para ficar igual, permanecer igual, do mesmo jeitinho, senão a gente nem crescia, vivia um eterno bebê. Ou então, já nascia grande. E aí, bispa, quando a gente fala em horóscopo, essa galera que fica atrás disso, elas querem a resposta rápida para dirigir a vida. Ou então, dizer assim, porque é meu signo. Ou então, é porque é o meu temperamento. E eu estou o tempo inteiro, sai desse lugar, minha filha. O teu temperamento não tem que te dominar, não. Se fosse assim, eu estava aqui, sentada na preguiça. temperamento não pode. Personalidade, vamos falar, tem gente que fala assim, minha personalidade não pode te travar. Mas é um poder de escolha. É uma escolha. Então, por exemplo, eu conheço pessoas, mulheres, que foram abandonadas, mulheres que passaram por uma situação difícil, que elas carregam essa dor, a amargura, para o resto da vida. É uma decisão. O perdão é uma decisão. Perdoar é uma ordenança. Jesus fala, perdoar é 70 vezes 7. E eu falo muito isso. Ah, mas é injusto. A vida é injusta. Só que eu acredito muito que Deus não permite nós passarmos por algumas situações nas nossas vidas sem que nós tenhamos condições de suportar. para de você ficar focada no que você perdeu, aquilo que fizeram com você. Então, eu acredito muito mais assim, eu vou focar no que eu preciso melhorar, quem sou eu, me conhecer, me conhecer e falar, vamos embora, eu vou me reinventar. e é muito, eu acho, eu conheço pessoas, centenas de histórias na igreja, até pessoas famosas, a gente vê vídeo, tudo, de pessoas de superação. A senhora bispa, a senhora, a bispa sempre fala de púlpito, eu não sou, eu não era essa pessoa. Não, não era. Eu tinha uma dificuldade em ver as coisas do lado bom, para mim sempre ia dar errado, era uma mente negativa. E por que a senhora não é mais? Porque a senhora decidiu. se eu fosse fazer tudo que eu tenho vontade, eu não estava aqui gravando, eu não tinha feito duas faculdades, eu sou muito competitiva, gosto, gosto de crescer, mas assim, ao mesmo tempo também eu sou um pouco preguiçosa. Tipo, eu tenho que, é porque eu quero muito, só que eu fui amadurecendo, durante a vida. Então assim, mas é um poder de decisão. Em tudo, em tudo. Fernanda, para a gente estar começando a fechar aqui, então é, dá uma dica, para essa mulherada que está, ou homem, que agora nosso podcast não é só de mulher, é antifrágil cast. Eu vou estar entrevistando tanto homens quanto mulheres. Qual o segredo, você acredita, para a antifragilidade? Para que um homem ou uma mulher se torne antifrágil? Dá uma dica para o pessoal de casa. Eu vou puxar a sardinha, porque foi isso que fez com que eu chegasse onde eu estou e eu sei que eu não estou nem perto de ser aquilo que Deus me criou para ser, mas se eu não tivesse olhado para dentro, se eu não tivesse investido no meu autoconhecimento, enxergar as minhas misérias, aceitar que eu tinha fraqueza dali que eu precisava desenvolver, eu jamais teria saído daquele lugar. Porque a gente sempre acha alguém para validar que eu estava certa, que era um relacionamento tóxico, que as pessoas não me respeitavam. A gente acha pessoas para tudo. até na psicologia mesmo, até em terapia, você acha alguém para falar, é mesmo, ele faz isso com você? Nossa, mas ele não pode fazer isso com você. Então, o tempo inteiro, a gente precisa estar olhando para nós. Eu sempre digo isso, a verdade nem a mentira pode nos ofender. Então, se a pessoa está dizendo algo que me ofende, acende o alerta aí. Se te ofendeu, tem um fundo de verdade. Porque a mentira não pode te ofender. Então, a verdade precisa fazer com que você se supere. Então, a mulher antifrágil, a pessoa, o ser humano, para ser antifrágil, ela, primeiro de tudo, ela tem que saber quem ela é. Não dá para você querer alcançar lugares altos, você vai até, até vai, bispa. A senhora sabe disso. Mas chega o limite. Mas vai no limite. E aí você destrói tudo. Porque você não sabe quem você é. Porque aí você não sabe quem você é, você começa o boicote. Bom, gente, o papo está muito bom, mas a gente, não é? Temos que parar aqui, infelizmente. Fernanda, obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação e quer falar um pouquinho das suas redes sociais, pessoal. Eu sou a Fernanda Boaventura, nas redes, estou lá no Instagram, tem muito conteúdo lá. Se você ficou com dúvida, eu sei que aqui é rapidinho, tenho absoluta certeza que você ficou meio aí. Ela tem um curso, gente, bem legal, né? Sobre você ter, se conhecer, sobre a questão dos temperamentos. Entra na página dela, vale muito a pena, bem legal. Isso aí. Então, conta comigo, Bíscu, obrigada. Gente, vamos ficar por aqui, obrigada por estar aqui conosco em mais um Antifrágil Cast. Lembra, siga as minhas redes, me siga no YouTube, se inscreva no canal, ativa o lembrete para você receber em primeira mão quando nós tivermos colocado o nosso Antifrágil Cast. Tá bom? Então, fica com Deus, até a nossa próxima semana. Tchau, tchau. Uhul! Tchau,